Música Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar Jairzo Madeira quer vir agora, vindo para a sua frente, acendo o braço, já vai para a sua frente Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar Jairzo Madeira quer vir agora, vindo para a sua frente, acendo o braço, já vai para a sua frente Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar Jairzo Madeira quer vir agora, vindo para a sua frente, acendo o braço, já vai para a sua frente Jairzo Madeira quer vir agora, vindo para a sua frente, acendo o braço... Lula de 2019 para cá de seu final, o dia do dia do dia que vem. Na posição vai somando o gol, vamos para a disputa final da categoria classe Amaru. A soma com o gol do Jardim Brito Alcoutou. Ao alvo assim descendo, o trabalho da turma de Capitão Bolso vai para as faixas. Vai forçando o cavalo manchão e foi bom! Vai ter tudo em suas mãos. 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 Quando ele está caído, vamos para a disputa final. Vamos para o gol do Jardim Brito Alcoutou. Será que é isso? Vai ter tudo em sua mãos. Vai ter tudo em suas mãos. Adi! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 60 60 60 60 61 62 61 62 62 62 62 63 63 63 64 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Nossa, pressa! Nossa, pressa! Ainda é Vilácio, prepara a Crençul Cavalho. Ainda é a dupla na torre da Serra, vai descendo o torre do Real. E com a casa, fez a volta, 407 da selo. Capa acima das pássias da Cunobracilma e roda em carai. A cabeça vai descendo, a dupla trabalha, oi. Oi, parceiro, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Passando o inadmetido nas pássias da Crençul Cavalho. A Robinson da Crençul Cavalho não impecou agora, a cidade do Brasil, a A Robinson da Crençul Cavalho. Que não me dê como na, de uma urbana, a senhora fez 17-18, oi, oi, oi. Aarmãe e oi também me citou a tri bịar. Comろ o beaten, oi, a Crençul Cavalho, O Méndolo de Guilherme, comろ a Crençul Cavalho. O mar até seu amor não se acabar Conseguir esplendido aqui o final É que machucou meu coração, não me fez chorar Que me deixou do tempo sem saída Não me fez chorar Não me fez chorar Não me fez chorar Abba o caba! Entra o joão e entrega o Brasil e ele ele descartou o rio! Glória a ser Isato Cavalier! E o salário do Brasil! A comunicação do Bampanio Rio! A legação do quilometro 40 que é a primeira das bandeiras... Ele é feita as bandeiras do fronte de São Lucas! Tem palo, tem palo! Que já vai pra passe o treco do Brasil! Beleza o seu irmão! E o montanho já volta pra previsão! E desse o seu alegrê do seu irmão! Ibra, o ame de senha... Pega o seu caba! O sangue na chocada, o coração vai chorar E me deixou de ver os seus aí, cara O sangue na chocada, o sangue na chocada O sangue na chocada, o sangue na chocada O sangue na chocada, o sangue na choco Angue na chocada O que é o que é o que é a torcida? A roda da torcida pra você, a decisão! A roda da torcida acima, a cara pra cima, a nota aqui que é o jogador da cena, a colecionação de prêmio, vai decisão, campeão da fita, trazendo, vai pra fora! Opa! Opa! Eita porração! Opa! 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 A mensagem do Vesca e a suspensão. Opa! Ao vencer o Regiço... ... ... ... ... Pede a minha vida, pede a minha vida. 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 Pede a minha vida, pede a minha vida, pede a minha vida. Pede a minha vida, pede a minha vida. Pede a minha vida. Pede a minha vida, pede a minha vida. Pede a minha vida. Pede a minha vida, pede a minha vida.